Abertura Olá, muito boa tarde! Hoje é dia 9 de fevereiro de 2018, sexta-feira de carnaval, né? Segura o confete, pera, daqui a pouco você abre uma cervejinha, assiste o programa Fundos Imobiliários primeiro, porque hoje está imperdível, e depois você vai curtir seu carnaval, com parcimônia, com um pouquinho de responsabilidade, mas vá curtir seu carnaval. Hoje é dia de conhecer um site especializado em fundo imobiliário que chegou para mudar tudo. Não foi o primeiro, mas da maneira com que esse site é organizado e o tanto de ferramentas que ele oferece para o mercado, nunca se tinha visto ainda. E é uma das grandes melhorias, novidades que o mercado de fundo imobiliário tem para experimentar. Você se lembra, teve um programa em que eu comparei 2012 com 2017 e falava, olha, em 2012 não tinha livro, não tinha curso, também não tinha o Clube FII, um site fenomenal que se você não conhece, vai conhecer hoje, e você que conhece e é usuário, vai conhecer o Rodrigo Cardoso de Castro, que é o sócio fundador do Clube FII, vai conhecer quem está por trás, quem pensou, quem empreendeu tudo isso, e claro, ele vai mostrar muitas ferramentas e funcionalidades do site. Logo, logo, esse programa está sendo gravado, porque eu também estou aqui esperando para estourar os meus confetes no carnaval, então hoje eu não trouxe fatos relevantes, mas trouxe destaques. Fui lá buscar na página da Associação Americana de Fundos Imobiliários, a NA REITs, alguns, eles têm um negócio chamado REITs by the Numbers. Olha que interessante, eu vou passar não por tudo, mas 2 milhões de REITs, tem o equivalente, eles geram o equivalente lá a 2 milhões de empregos, a indústria de fundos imobiliários nos Estados Unidos, gera o equivalente a 2 milhões de empregos diretos e indiretos. Eles já financiaram 1,8 milhões de imóveis, construção de imóveis lá nos Estados Unidos. Aproximadamente, eu sempre falo disso, aproximadamente 70 milhões de americanos investem em fundos imobiliários, seja diretamente, seja por via dos seus fundos de pensão, ETFs e outras formas de investir. Os REITs, que são os fundos imobiliários, têm aproximadamente 200 mil propriedades por todos os Estados Unidos, fora em outros países, que lá eles podem fazer investimento, inclusive tem fundos imobiliários americanos que têm imóveis aqui no Brasil, fundos canadenses que têm imóveis aqui no Brasil também. O que mais? Outros dados aqui, outros números. Total de capitalização de mercado desses fundos imobiliários é de 1,1 trilhão de dólares. Esses dados não são tão recentes, hoje em dia já deve ser até mais. 223 fundos imobiliários são listados em um índice, que é o All Reits Index, mas são mais do que esses 223 ao todo lá. fundos imobiliários levantaram 78 bilhões em ofertas públicas ao longo do ano, até 2017, tinham levantado 78 bilhões de dólares em IPOs. 32 fundos imobiliários fazem parte da carteira do S&P 500. Seria equivalente a eu dizer para você que alguns fundos imobiliários aqui fazem parte da carteira do Ibovespa, por exemplo. Não é o caso, aqui você sabe, a gente tem um fundo só, um índice só para fundos imobiliários, que é o IFIX, e no Ibovespa só tem companhias, ações. Por que os americanos fazem isso? Parece uma confusão, mas é que a estrutura de um fundo imobiliário americano é diferente da estrutura do Brasil, e lá eles são muito mais parecidos com uma ação, com uma empresa de companhia aberta, do que com um fundo nos modos do que a gente tem aqui. Então lá eles são tão grandes e tão parecidos até com as ações, com as companhias, que fazem parte também dos índices de ações. E mais uns números aqui, 17 dos 25 fundos. Outperformance quer dizer, eles bateram o S&P, o Rodrigo vai trazer um dado parecido aqui, eles bateram o S&P nos últimos 25 anos. Desculpe, 17 fundos imobiliários bateram o S&P ao longo de 25 anos, ou seja, deram um resultado maior do que o da Bolsa. O que mais? 70% dos fundos registrados são recomendados para os seus clientes. Quer dizer, tem recomendação de advisors, que lá nos Estados Unidos é algo parecido com um consultor, ou até um agente autônomo aqui no Brasil. 70% dos fundos que são registrados no mercado são recomendados, tem algum analista, tem algum advisor que recomenda para os seus clientes. Eles investem em imóveis que pertencem a 12 setores diferentes. São uma série de dados que eu estava disponível lá no site, eu quis trazer para você, para mostrar o tamanho dessa indústria, a abrangência dessa indústria, e claro, guardadas as devidas proporções. Isso acontece aqui no Brasil. Os fundos imobiliários, por que existe um fundo imobiliário? Por que alguém faz uma oferta pública de fundo imobiliário? Para levantar recursos para empreender no mercado imobiliário. Isso significa gerar empregos, pagar tributos, desenvolver as cidades, desenvolver as regiões. No mercado financeiro, tem os analistas, tem os agentes autônomos, tem os atendentes de corretores, quer dizer, tem uma série de empregos também no mercado financeiro, que são gerados em função disso. E para o investidor, uma outra classe de ativo, com risco, retorno diferente, que permite que você possa, então, diversificar o seu portfólio com mais uma classe de ativo. Para ter uma ideia do total dessa indústria, o quanto de gente, de dinheiro, de talento, isso movimenta e todas as oportunidades que um fundo imobiliário proporciona. Evidente que a nossa indústria é muito menor, mas com um potencial muito grande. já, já, inclusive, converso sobre isso com o Rodrigo. Muito bem, mais alguns destaques aqui. Quero falar do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso que eu gravei em parceria aqui com o InfoMan e Educação. É um curso totalmente online. Ao adquirir esse curso, você tem direito de acessar o sistema por 12 meses. Então, o curso tem quase 9 horas de duração, mas você faz da maneira que quiser, no seu tempo, quando quiser, e pode assistir e rever as aulas quando quiser, ao longo de 12 meses. Então, quero que você conheça o e-book Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários, que eu também escrevi em parceria aqui com o InfoMan, ele está disponível, é gratuito, no site do InfoMan, o endereço está aí na sua tela, e também na minha página do Facebook, você encontra lá um link para ele. O que você deve esperar ao baixar e ler esse e-book? Eu escrevi pensando especialmente nos novatos e nos leigos. Então, você que acompanha o programa, você que já fez o curso, você que já investe, tem certeza, você vive conversando com seus amigos e com seus familiares, dizendo, poxa, você devia conhecer, devia entender melhor o fundo imobiliário, é uma baita oportunidade de investimento bacana, e é difícil explicar. Então, deixa para mim? Posso explicar? Escrevi com toda a didática, com muita atenção, justamente para que os novatos, os iniciantes, os interessados, possam entender esse mercado, perceber que é seguro, como ele funciona, e aí sim, ter segurança para dar os primeiros passos, despertar o interesse dos novatos, dos iniciantes. Então, baixa lá, dá uma lida e compartilha com seus amigos e com seus familiares. Tá legal? Muito obrigado, depois me manda lá um recado, na minha página, facebook.com.br Arturo V. Moraes, me diz se você gostou do e-book, se você distribuiu, mande suas sugestões, e fale também do Clube FII, você é usuário, qual a ferramenta que você mais gosta? Fala do Rodrigo, o Rodrigo está aqui, uma pilha de nervo, mas já já ele vai relaxar, e vai te mostrar todas as ferramentas, você vai conhecer, não apenas um cara por trás de um empreendimento, de um site, mas uma pessoa muito bacana, com uma história legal, ele vai dizer como é que ele aterrissou nesse mundo dos fundos imobiliários, e porque resolveu não só investir, mas empreender com os fundos imobiliários. Uma baita história, que eu tenho certeza você vai adorar. Quer saber? Tá na hora. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo de longe, do Sul, para vir bater esse papo. Eu que agradeço a oportunidade, e o convite Arthur, um prazer estar aqui. Muito legal, relaxa aqui, está todo mundo querendo te ver, e eu tenho certeza que você tem muita coisa boa, para trazer para as pessoas. Bom, muita gente conhece, quantos, última vez que a gente falou, você disse eram 20 mil já usuários cadastrados, esse número já cresceu. Já cresceu bastante, a gente está tendo uma média de 2 mil, 3 mil novos cadastros por mês, e essa semana a gente ultrapassou a marca de 27 mil cadastros. 27 mil cadastros. E está aumentando muito. Tem 27 mil pessoas que conhecem o Clube FII. Isso. E hoje em dia, um dado interessante é que a metade das pessoas que estão hoje no nosso site ainda não investem em fundos imobiliários. Não investem. Então, esse número, ou seja, são pessoas que estão interessadas no tema, então esse número que a gente tem hoje de 107 mil investidores, você deve saber esse número mais guio. Subiu para 100, está próximo de 120 já. 120 já, Pois é, então tem mais, a metade do Clube FII pelo menos está interessada em entrar nesse mercado de fundos imobiliários. Então, a gente acha que tem um... Quer dizer, tem sido uma porta, as primeiras informações... Uma porta de entrada, é. O que vão aproveitar para fazer a referência e mandar um abraço para o Sérgio Beleza. Sérgio Beleza faz uma, faz uma, enfim, faz uma propaganda para a gente, a gente nem precisa de investir em marketing. Não, mas quando a gente começou e procurava informação sobre fundo imobiliário, ia encontrar o site do Sérgio Beleza. Ah, sim. E hoje você está cumprindo esse papel e com muita qualidade. E ele também faz muita, elogia muito o site, isso ajuda bastante. Com certeza, é por uma questão de mérito, o seu site é um negócio fenomenal. Mas você não é um cara do mundo financeiro, né? Conta essa história, você apresenta, diz como é que você vê. Isso é bem legal. A minha formação é de tecnologia da informação. Eu entrei no mercado financeiro ali em 2009, depois da crise. Quando veio a crise de 2008, eu vi que as ações caíram muito de preço, isso me chamou muita atenção. Aí eu resolvi entrar no mercado de ações. Como investidor. Como investidor. Eu vi que, eu não entendia muito de investimentos, mas vamos ver, pô, a ação caindo 70%, acho que... O mundo não vai acabar. É a hora de comprar, né? Eu acho que a gente tem essa ideia, todo mundo sabe que é a hora de comprar, talvez, onde está, onde tem uma queda mais acentuada. Aí eu entrei no mercado de ações e depois eu queria entender o que eu estava fazendo. Primeiro eu comprei e depois eu quis ler os balanços das empresas, etc. E eu não entendia muito bem, porque é muita variável, é muito complicado. Cada setor tem uma... Cada setor tem uma maneira de ser avaliado e aquilo não me agradava muito, porque eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Ou seja, eu tinha que confiar no analista. Aí, uns meses depois, eu descobri fundo imobiliário. Quando eu descobri o fundo imobiliário, eu fiquei muito surpreso, porque eu falei, peraí, eu posso comprar um pedaço de um imóvel, igual comprovação, eu digito um código de seis letras, de seis caracteres, aperto um botão, fico sócio de um imóvel, ganho 0,7 na época, era 0,7 até 0,8 em alguns casos, e não pago imposto de renda e não tenho... E os empreendimentos são de altíssima qualidade, os inquilinos de altíssima qualidade. Quer dizer, eu, quando li sobre isso, eu falei, não, deve ter alguma coisa aqui, deve ter alguma pegadinha aqui. Aí, eu liguei para o meu assessor, eu falei, então, que negócio você tem de fundo imobiliário? Expliquei para ele, as vantagens, a gente pede para ele confirmar. Ele falou, não, é isso aí. Resumo da história, eu demorei um mês para acreditar que fosse verdade até comprar fundo imobiliário. E no mercado imobiliário, você já investia, você ou a sua família? Sim, já investi em imóvel físico, mas aí a gente teve a ideia, eu tive a ideia de vender todos os imóveis para comprar fundo imobiliário. Ou seja, demorou um mês para você acreditar que aquilo existia de verdade. Aí demorou mais uns seis meses para convencer a família. Você comprou um pouco de cotas, foi testando, vendo como funcionava? Exatamente, no início eu fui comprando um pouquinho, aí depois eu falei, olha, é mais seguro a gente comprar fundo imobiliário, porque a minha família ficou meio assim, receosa, mas eu falei, não, isso é uma jogada de conservadora. A gente vai aumentar, eu vou conseguir aumentar a renda, vai dobrar, no caso a gente estava conseguindo no máximo 0,4, aí ainda tinha que pagar imposto de renda. Quer dizer, não tem comparação. E na época era 0,7 que estava dando, mais ou menos. Então a gente conseguiu quase dobrar a renda da minha família na época. E ao invés de ter meia dúzia de imóveis, tem participação em centenas? Tem participação em centenas, então quer dizer, é muito mais seguro. Você não tem, e fora que os nossos imóveis não eram triple A. Exato. Então assim, eram situações muito mais complicadas, eram inquilinos de péssima qualidade. Todos concentrados na mesma região. Todos concentrados na mesma região, e quando tinham vacância de um impacto gigantesco na receita da minha família. então foi uma jogada de a gente ir para um tipo de investimento mais conservador e que dobrasse, e que dobrou a renda ao mesmo tempo. E você que é um cara de TI, você tem essa ideia de ver o desencadeamento lógico das coisas. É, claro. Eu tenho uma encruzilhada por aqui e por ali. Para vocês deve ter sido muito claro isso. Sim, sim. Eu vou abandonar os imóveis e vou para os fundos imobiliários. Exatamente. Aí logo depois, assim, tipo, por volta de 2013, a gente tinha muitos fundos na nossa carteira e eu estava trabalhando com desenvolvimento de software personalizado. Aí eu estava precisando que eu lia os relatórios e o que acontecia? Eu tinha que ler muitos relatórios para ter uma informação. Para acompanhar a sua carteira, você tinha que ler muitos relatórios. É, tinha que ler muitos relatórios para saber a situação do fundo. E às vezes, depois do décimo relatório, você já tinha esquecido o que tinha acontecido no passado. Então, eu resolvi desenvolver um software para uso próprio, uma aplicação desktop, para controlar os investimentos que eu fazia em fundos imobiliários. Aí eu vi que aquilo, eu tinha arquitetado, eu tinha uma arquitetura pronta, mas eu precisava de um designer, porque eu não sou designer. Certo. Aí eu chamei um amigo meu, de infância, para fazer a direção de arte do site, que fundou o Clube FII junto comigo, que é o Leão Ernest. Você fez para você, usou algum tempo? Usei um tempo, vi que aquilo poderia ser utilizado por outras pessoas, aí eu liguei para esse meu amigo de infância e falei, olha, estou com uma ideia aqui de fundo imobiliário, eu nem conhecia fundo imobiliário, não sabia nem, não investi em nada. E ele falou, não, você está falando aí, eu acho que, vamos fazer isso aí. Que ano foi isso? Foi em 2000 e... quando eu liguei para ele foi em 2014, no meio de 2014. No meio da crise dos fundos imobiliários. É, exatamente, exatamente, no meio da crise. E aí eu liguei para ele, a gente, eu falei para ele, olha só, você não precisa de um designer de fundo imobiliário, eu só quero a direção de arte. Então eu desenhava uma coisa lá no paintbrush feia, ele ia lá e transformava aquilo numa coisa bonita. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção, então como chama o seu sócio? Léo Erlich. Então eu já vou falar aqui para ele dando os créditos. O que chama a atenção se você entra no site é aquela imagem, aqueles prédios, o sol repletinho. É, o pessoal elogia muito, a mim fala, não, o site é muito bonito. Eu falo, é, mas na verdade o mérito é todo dele. E aí a gente começou a desenvolver isso a partir da, porque a arquitetura já estava pronta desde o meio de 2013 e a gente começou a desenvolver isso ali em meados de julho de 2014, e a gente lançou oficialmente o Clube FI no dia, exatamente no dia 19 de janeiro de 2015, então já está fazendo três anos aí de existência do site. E no começo, como foi assim? Teve um crescimento? Em 2015 você chegou no final ou tinha quantos usuários? Não, foi muito difícil no início, né? Porque assim, quando, porque a gente não investiu em marketing, então, por exemplo, o nosso site, ele foi, quando você digitava fundos imobiliários, aparecia lá, lá atrás no Google, e foi subindo, foi subindo, foi subindo, e a gente sabia disso, é um trabalho de, é um trabalho assim, extremamente focado, extremamente detalhado, a gente trabalha muito, é, geralmente eu trabalho até de madrugada para não ter apurrinhação de gente mandando mensagem, etc., e a parte de programação é muito pesada, né? E eu tenho também a, que eu faço a parte de desenvolvimento, e tem outro sócio que entrou depois, que é o Felipe Chaves, que ele também trabalha comigo na parte de desenvolvimento, que é realmente bastante, é, dá muito trabalho para montar todos esses algoritmos que a gente fez para capturar as informações da B3 e informar para o investidor que está seguindo aquele fundo imobiliário específico no Clube FII, enfim. a ponto de que hoje a hora que sai o anúncio do rendimento no site da B3, online está no, no, Exatamente, e se você segue o fundo, toca um sininho ali de alerta e você já consegue acessar o documento em um clique. Isso aí eu vou te mostrar depois aí no sistema. Isso, quer dizer, de 2015 as funcionalidades eram bem menores do que as que hoje. Exatamente, eu estava dizendo o crescimento, em 2015 eu acho que a gente fechou com menos de 3 mil cadastros. Então, o crescimento maior foi em 2016. Que também acompanha o crescimento do mercado, 2016. Que também acompanhou o mercado. Exatamente, e a gente sabia que, olha, vamos focar no seguinte, a gente vai fazer a melhor ferramenta e os clientes vão aparecer. Não vamos investir em marketing por enquanto. A gente não fez investimento nenhum em marketing e foi o que aconteceu. E aí vai errando no começo com mais tranquilidade. Exatamente, exatamente. Você vai fazendo um crescimento devagar, mais consistente e sólido. isso que é importante. Daqui a pouco a gente vai ver essas ferramentas, mas tem uma área educacional lá também. Tem uma área educacional também. Tem curso de fundo imobiliário online. Tem curso que concorre com o seu. Não concorre nada. Quanto mais gente boa falando disso. É claro, o seu é mais avançado. O nosso é voltado para iniciantes. O Tiago Tuque, que é o nosso economista do site, está trabalhando com a gente, está fazendo um trabalho excepcional. Ele faz a elaboração de alguns relatórios também e o curso que a gente fez está fantástico. Já tem centenas de alunos. É isso que eu acho bacana. Tem gente séria, você investe, você conhece o mercado, vem conhecendo cada vez mais e começa a desenvolver. Tem uma área educacional, educação é tudo. Exatamente. É tudo. É para crescer o mercado, é para crescer a sua base de clientes, a minha base de clientes. Porque quando eu comecei a falar sobre fundos imobiliários com pessoas que nunca investiram em fundos imobiliários, se você falar, olha, mercado de ações é isso aqui, mercado de fundo imobiliário é isso aqui, 85% vai falar, não, ações é muito arriscado. Legal esse negócio de fundo imobiliário, esse negócio de comprar um imóvel e receber. Todo mundo se interessa. Então, assim, vários amigos meus que eram totalmente ignorantes com investimentos, como eu era em 2009, começaram a investir em fundos imobiliários. Via fundo imobiliário. Por eles entenderem. Então, a parte educacional realmente é muito importante. Por isso que eu acho que o mercado tem uma perspectiva de crescimento estrondosa. E esse crescimento vai sendo sustentável à medida que a gente consegue entregar a educação. Por isso que é o que eu falo, a gente não é concorrente, a gente se ajuda... Claro, claro, falei brincando, exatamente. A gente se ajuda quanto mais gente, porque como o mercado não está explorado, quanto mais players entrarem no mercado falando de fundos imobiliários, todos nós vamos ganhar. Então, na verdade, a gente tem que se unir para fomentar a indústria. E o investidor ganha, e o mercado ganha, todo mundo. E todo mundo ganha, porque o mercado não está explorado. Tem muita gente aí que não conhece, mas eu tenho certeza que se conhecer, ela vai se interessar pelo tema e vai começar a investir nesse investimento que é extraordinário, é conservador, você tem uma renda recorrente, você já consegue, mesmo que é um investimento de longo prazo, você consegue já uma renda logo no mês seguinte que você consegue usufruir alguma coisa. Então, eu fico falando às vezes, por exemplo, se você consegue juntar 3 mil reais no mês e comprar fundo imobiliário, você consegue ter uma renda de 18 reais por mês. Depois você fala, o que eu vou fazer com 18 reais? Dá para comprar uma assinatura do Spotify, por exemplo. Aí você tem que pensar assim, olha, você investe 3 mil reais hoje e você vai ter uma assinatura do Spotify vitalícia. E quando você for vender, provavelmente esses 3 mil reais vão estar corrigidos pela inflação no mínimo, no longo prazo. Porque eu acho que o fundo imobiliário é um investimento de longo prazo, eu acho muito difícil perder dinheiro se você for pensar a longo prazo e diversificar bem o seu portfólio. E isso é interessante, ele é para longo prazo, mas ele vai gerando renda. Ele vai gerando renda, exatamente. Por exemplo, o meu objetivo pessoal com o fundo imobiliário é assim, eu compro um fundo e eu espero que ele devolva tudo o que eu investir via rendimentos, a cada 10 ou 15 anos. É isso que eu quero. Então, e é um dinheiro que eu posso usufruir ali no curto prazo. Então, assim, obviamente, é muito melhor você... Reinvestir. Reinvestir. Mas mesmo que não reinveste, no meu caso, eu não reinvisto. O que eu faço? Quando sobra o dinheiro, no mês, eu vou lá e compro fundo imobiliário, eu aumento um pouquinho minha renda. É isso que eu faço. E o rendimento, eu me sinto à vontade de, ah, isso aqui eu posso gastar, meu capital está preservado. Se você fizer isso com renda fixa, você está frito, porque a inflação vai... Vai corroendo. Vai corroendo. E no caso, o fundo imobiliário, não, porque o ativo, ele tende, em situações normais, ele tende a seguir a inflação. A gente pode ver, por exemplo, os imóveis, os imóveis passaram por planos econômicos desastrosos, hiperinflação, enfim, todos esses... E estão aí de pé. E estão de pé. Eu sempre falo que o imóvel encontra a sua vocação. O locatário do imóvel pode até quebrar. Saiu um, vai entrar outro, sem voltar. Não, e outra coisa, exatamente, você falou uma coisa, já ouviu você falar que assim, qualquer negócio vai precisar de um imóvel. Sim, exatamente. Eu vou mais além. A vida precisa de um imóvel. A vida precisa de espaço. Então, a gente está lidando com espaço. Como é que o espaço vai deixar de existir? Não vai. Isso sempre vai precisar de espaço. Então, acho que, a não ser que daqui a tecnologia está avançando tanto, mas a virtualização de espaço, acho que não vai acontecer, pelo menos nos próximos 100 anos. Toda nuvem precisa de um servidor e cada vez mais espaço para abrigar o servidor. Exatamente. Exatamente. Então, a gente está lidando com espaço. A gente está comprando espaço e esses espaços podem ser readequados conforme a mudança que acontece na sociedade. Enfim, shopping centers que se readequam. O espaço está ali, mas agora ninguém mais compra em loja. Tá bom, então bota academia lá no shopping, bota centro médico. Exatamente. Então, a gente está lidando com espaço sempre. Mostra, você trouxe um estudo, além do curso, que é um curso pago, tem estudos gratuitos lá, tem artigos e tal. Você trouxe um estudo, esse foi feito pelo Rodrigo Tuque? O Tiago Tuque, na verdade. Tiago Tuque. É, ele elaborou esses gráficos aqui nos relatórios que a gente oferece e esses gráficos aqui que eu trouxe é para mostrar a capacidade de resiliência dos fundos imobiliários. Então, aqui eu fiz um levantamento aqui que dos fundos que fazem parte do IFIX, desde o IPO, se eu for considerar a rentabilidade acumulada, ou seja, a variação da cota mais os dividendos, só tivemos cinco casos que foram negativos. Então, e veja o pior caso, o XTED com uma queda de 27%. A gente está falando aí de um fundo, como você deve saber, que um dos ativos está localizado em Macaé, que foi pego em cheio pela crise, pela destruição da Petrobras. Então, a gente está lidando, a gente está falando aqui de um fundo que foi, assim, que foi extremamente afetado, pela pior crise que a gente passou na história. E a queda foi de 27%. E olha os outros casos aqui, menos 21%, o outro aqui, difícil galeria, menos 17%, RGBS menos 5% e o UTB Office menos 1%. E essa janela aqui nem é tão... Ela não é muito grande, essa janela, até porque os fundos imobiliários não... A maioria das... Isso é desde o começo do IFIX, ou seja, cálculo retroativo a 2011. É, o cálculo, na verdade, é pegando a... Isso aqui foi pegando a variação da cota desde o IPO de cada um desses fundos. Ah, ok. Desde o IPO. É, desde o IPO. Então, a gente tem esses casos. Agora, se a gente for comparar com ações, você vai ter um monte de ações aí que caíram 90%, 95%. Então, o pior caso ser uma queda de 27% e ainda assim, se eles locarem... Já recupera bastante do imóvel. Se eles locarem o imóvel lá de Macaé, já vai recuperar bastante. O imóvel permanece lá. E o imóvel permanece lá. Então, o espaço está lá, disponível para... Enfim, se a situação de Macaé venha a melhorar um dia. Bom, o próximo slide é a questão aqui da volatilidade que é muito menor. A volatilidade dos fundos imobiliários, você pode ver aqui no caso do índice do IFIX. A volatilidade anualizada, esse também foi um gráfico elaborado pelo Thiago Tuque, foi de apenas 7,24%. Menor, inclusive, que a volatilidade do Tesouro Direto. E Bovespa, então, nem se fala, mas isso aí é óbvio, que iria ser menos volatilidade. Mas Tesouro Direto é uma surpresa. Dos títulos longos lá, do Tesouro Traficiado. Dos títulos longos. Tesouro IPCA com vencimento em 2024 e outro com vencimento em 2035. E aqui, uma demonstração aqui também de certa resiliência que ocorreu no dia que foram divulgadas às gravações do senhor Michel Temer. E teve o Circuits Breaker na Bolsa. Chegou a cair 10%. Chegou a cair 10% e o IFIX caiu 3%. Então, a diferença é essa. E, ao mesmo tempo que a gente vê uma volatilidade menor, uma segurança maior, a gente vê uma rentabilidade que muitas vezes está na frente da Bolsa. Então, é um investimento que eu acho que ele quase que consegue ter vantagens em vários aspectos como nenhum outro investimento que eu conheço. isso diz o seguinte, é bom começar com o fundo imobiliário? É bom. Quem já investe em ações deve investir em fundo imobiliário? Sim, porque diversifica. Quem já tem imóveis precisa vender os imóveis como você e sua família fizeram? Não necessariamente. Você poderia ter mantido os imóveis e ter diversificado com os fundos imobiliários? Exatamente. Ele cabe num portfólio de investimentos? Exatamente. Exatamente. Eu brinco e chamo o fundo imobiliário de coringa do portfólio. Ele cabe em qualquer portfólio. Cabe em qualquer portfólio. Exatamente. Mesmo que você queira, porque no meu caso, por exemplo, eu sou 100% investido em fundo imobiliário. Então, a gente até brinca, eu falo para quem vai trabalhar com a gente no Clube FII, que a nossa missão é fomentar a indústria de fundos imobiliários. Aí eles perguntam assim, mas qual é a estratégia que vocês estão adotando? Eu falo assim, só falar a verdade. Estuda o conceito e fala a verdade. A gente não precisa admitir. Eu sou investidor de fundo imobiliário. Eu acredito no produto. Eu sou um usuário do Clube FII também. Eu aprendo muito com os usuários que estão lá trocando as informações lá no nosso fórum, que é um altíssimo nível normalmente. Enfim, então, a gente não está vendendo, porque geralmente tem muita gente que está vendendo coisa que ela própria não acredita. Por exemplo, título de capitalização, por exemplo. Eles sabem, o banheiro sabe que isso é furada. e fundo imobiliário é uma coisa que a gente realmente, eu sou consumidor de fundo imobiliário. Tem pele em jogo, skin in the game. Tem a pele em jogo. Exatamente. Tem a pele em risco. Vamos mostrar o Clube FII? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu sair aqui. Já está na cara dele. Então, aqui eu vou, na verdade, eu vou passar para o site. Isso. Exatamente. Bom, então aqui a entrada inicial do site, para quem não conhece, então, clubefi.com.br. A principal, assim, você pode vir aqui em listagem de fundos, vem aqui no menu fundos imobiliários, listagem de fundos, aqui a gente lista todos os fundos imobiliários que são listados, que são negociados na Bolsa. Então, aqui a gente tem essa lista. Se você quiser, se você já conhece o fundo imobiliário, você vem aqui na busca e digita aqui o fundo que você quiser. Aí eu vou entrar aqui no BRCR, que é um fundo grande. Vamos lá. Aqui o BRCR. Vou entrar na ficha do BRCR. Aí quando você entrar na ficha do BRCR, você vai ter acesso a todas as informações que você precisa para você conhecer o fundo. Então, aqui a primeira, eu vou passar só pelas abas mais as principais. por causa do tempo, tem muita coisa aqui. Então, aqui tem a parte de comentários, tem o fórum, tem a aba básico, que a gente coloca aqui informações básicas, data do IPO, valor do IPO, ABL, representação do IFIX, o segmento. Cotação, vou passar direto. Distribuições. Isso é super bacana. É. Quanto distribuiu de rendimento tem lá, né? É, exatamente. Isso aqui está muito legal. Olha só. Você tem aqui, ele já te dá aqui o retorno por cota, o último, já te fala que o dividendo é em valor ao valor da cota atual e o valor do IPO. E tem o simulador que vocês colocaram lá que também facilita bastante, o simulador de rendimento, quanto que eu vou pagar pela cota. Isso. Eu vou tomar liberdade de subir um pouquinho aqui. Sim, sim. Eu coloco aqui, ele está sendo negociado na bolsa, sei lá, R$100, eu falo, não, eu não quero pagar R$100, eu quero pagar menos do que R$100. Eu ponho aqui e com base no último rendimento, caso ele se repita, eu saberia qual seria o meu retorno. Exatamente. Então, se a cota for para R$80, o dividendo yield vai para R$0,56. Bem bacana. Tá? Aí, aqui a gente tem o histórico, tá? Isso aqui é bem legal, porque olha só, deixou, os nossos gráficos são bem interativos, você pode ver aqui que a gente pode mexer aqui no período que a gente quiser, botar todo o período, por exemplo. tem essa, esses outros aqui estão muito pequenininhos porque teve essa amortização gigantesca aqui, tá? Deixa eu diminuir um pouco o período aqui. E quando tem amortização, a gente também, ele exibe aqui, em cores diferentes, o que foi amortização e o que foi rendimento. E o mais legal é que você pode agrupar para você fazer análise de longo prazo, por ano. Então, eu consigo saber aqui a evolução anual do rendimento, tá? E aqui tem a tabela embaixo que replica a informação aqui do gráfico, ok? Aí tem a informação de valor patrimonial que é bem interessante também. Eu acho super legal. É, que a gente mostra aqui o valor patrimonial aqui do fundo e aqui é o valor da cota e a gente exibe o desconto em relação ao valor patrimonial da cota. O desconto ou o ágil se fosse o caso de um outro fundo imobiliário. Exatamente, exatamente. E a gente informa também, olha, o upside para atingir o valor patrimonial. Isso é polêmico, não pode olhar só para isso, né? Mas é uma métrica. Então, a gente diz aqui, para esse número aqui, o 105, chegar no 124, tem que subir 18,28%. Então, a gente exibe esse dado aqui também. E também tem o histórico do valor patrimonial do fundo. Isso tudo é baseado nas informações oficiais divulgadas pelo sistema da P3. O simulador de renda eu vou mostrar por último porque eu vou mostrar com outro fundo, o Vila Olímpia, que é um monoativo e vai ficar mais fácil o entendimento. Aí tem a parte de liquidez que a gente mostra aqui a liquidez do... Os gráficos tem aqui a liquidez do financeiro, o volume financeiro do mês atual, do mês passado, o volume financeiro médio do mês atual, o volume financeiro médio diário do mês passado e aqui um gráfico também com a liquidez por mês e ele dá média diária também. Tá ok? Tem a aba contratos aqui, essa é bem interessante, mas a gente depende de informações que não são divulgadas por muitos fundos, né? Então, aqui, a gente vai depender sempre da divulgação dos relatórios, né? que nem sempre estão presentes. Então, no caso aqui, então, por exemplo, teve uma renovação aqui do contrato aqui da GM, nesse Buriti, não sei como é que fala isso. Aí tem o contrato aqui, a gente bota numa barra, né? Que o contrato está em curso há dois anos e cinco meses e vencerá em sete anos, então, tem uma barra de progresso aqui para cada contrato que a gente captura essa informação, ok? Aí a parte de ativos, a gente mostra todos os ativos aqui, que compõem o fundo, né? Tá? Então, tem LCI, aí tem o Eldorado Business Tower, aí tem a cotas do F Prime, né? Isso aqui no caso do BRCR, né? Então, tem os, alguns edifícios aqui também, ok? E também a representação de cada ativo por cidade. Temos aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Só que o Rio de Janeiro não aparece muito aqui porque parte dele está no Torre Almirante que está... Certo, que é o outro fundo imobiliário, eu encontraria lá. Se eu entrasse no Torre Almirante, eu encontraria o... É, não, é porque o Torre Almirante, ele está dentro da cotas do F Prime, aí ele não entra aqui, e o Prime não é aberto. Exato. Aí eu tenho aqui a parte de fotos, né? Tem algumas fotos aqui que a gente coloca de alguns imóveis. De onde vem essas fotos? O pessoal manda para você? Não, a gente teve o... O Barone, ele mandou várias fotos para a gente e a gente colocou na nossa base, no início. O Google dos fundos imobiliários. É, o Google dos fundos imobiliários, né? Aqui a parte de vacância é bem legal que a gente mostra aqui a vacância de uma maneira ilustrativa, né? Com esse prédio aqui, representando aqui as janelas preto representa a vacância e vinho representa a ocupação e a gente mostra também o gráfico com o histórico. Logo abaixo tem a vacância de cada ativo do fundo, tá? Vacância financeira é bem legal porque a gente mostra dessa maneira aqui, ó. Tem um termômetro aqui. Então, assim, a receita atual está aqui. Se locar tudo, ela pode vir para cá, certo? E se locar tudo, se ela vinha para cá, o upside do rendimento é de 41%, ok? Baseado no último rendimento, esse 43, esse 45 centavos viraria 63 centavos por cota. Óbvio que a gente fala aqui, olha só, tem aqui esse dado aqui, atenção. Este dado deve ser observado com cautela, pois a receita do fundo atual pode conter multas e outros rendimentos não recorrentes. Então, você pode até mexer, falar assim, não, não foi o último rendimento real, foi de 50, porque teve inadimplência, alguma coisa assim. Aí você bota 50, aí você sabe que se ele locar tudo, a receita dele pode ir para 0,71. Então, isso aqui é uma métrica muito boa para quem quer comprar vacância. conseguiu ir fazendo as minhas simulações. Você consegue, exatamente. E também tem o gráfico histórico da vacância financeira. Enfim, quanto tempo mais a gente tem? Vamos lá, vai que dá tempo. Então, tá. Aí tem a parte de processos, que é bem legal também, que a gente mostra os processos judiciais que estão vinculados ao fundo. Então, a gente diz aqui, por exemplo, tem o valor da causa e a gente diz o valor da causa por cota. Quanto que isso representa? Nossa, que fenomenal. E tem esse termômetrozinho aqui que fala, olha, relevância, porque às vezes tem alguns fundos que tem vários processos, a pessoa se assusta um pouco, mas é processo que... Causa do dia a dia. Não, que o valor da causa é... A gente mostra isso no termômetro aqui para não assustar o investidor, que o valor é... É ínfimo em relação ao patrimônio. É ínfimo em relação ao patrimônio. Então, se perder, não vai ser uma coisa... não vai acabar o fundo. Enfim, tá? Ah, e essa aqui é muito importante, comunicados, né? A parte de comunicados, a gente exibe aqui todos os comunicados do fundo e tem esse gráfico aqui também que você pode acompanhar o movimento do mercado de acordo com a divulgação desses documentos. Então, por exemplo, se teve um fato relevante de uma nova alocação, por exemplo, se tivesse aqui fato relevante nova alocação, você iria ver que o fundo subiu por causa desse fato relevante aqui. tá? Então, você tem um acesso muito fácil aqui aos documentos e aqui embaixo também tem a... ó, tem um fato relevante aqui, você já consegue clicar e quando você clica já abre o documento oficial direto aqui, tá? e mais, se você quiser saber, você tem a parte de... a pesquisa, né? Que você pode fazer, os filtros, né? Se eu quiser saber, ó, todos os fatos relevantes desse fundo, eu venho aqui filtrar e vai aparecer aqui, ó, tudo com... ó, só o fato relevante isso aqui, ó, tá? Então, isso aqui facilita muito a análise. Sensacional. Né? A outra coisa muito importante que eu esqueci de mencionar é o seguinte, que na tela de listagem de fundos imobiliários, você pode seguir os fundos. Quando você segue o fundo imobiliário, ó, tem um botãozinho aqui, seguir, tá? Quando você segue o fundo imobiliário, já tem alerta aqui pra mim, ó, eu vou passar o mouse aqui e vou ver o que eu tenho de alerta aqui pra mim. Hoje é dia... hoje é dia de distribuição de dividendos, né? Então, vamos ver aqui, ó, rendimentos e amortizações, tá vendo? Então, já tem aqui, ó, proventos publicados. Então, assim, quando tem novo comentário no fórum, quando tem novo comunicado, quando tem contrato que foi firmado, você recebe alerta de tudo, atualização de informação de vacância, ou seja, de todas aquelas abas lá que a gente passou. Facilita muito a vida. Facilita muito a vida. E o simulador? O simulador, que é o mais legal, a gente lançou o simulador aqui, vou entrar aqui no VELOL. A gente lançou recentemente esse simulador, tá fazendo o maior sucesso porque ele tá, assim, porque o conceito é simples e a gente quer fazer uma coisa que uma pessoa que tá acostumada a investir em imóvel, por exemplo, ela vai conseguir compreender facilmente. O simulador é muito legal. Vou pegar aqui o caso do Vila Olympia Corporate, que é um monoativo, que é um prédio localizado aqui em São Paulo, na Vila Olympia. e é o seguinte, o que é o simulador? O simulador, você vai dizer, você vai dizer aqui que o valor de locação, você vai configurar os parâmetros, então, por exemplo, você vai dizer que o valor de locação, você acha que tá, por exemplo, você conhece a região, você vai dizer aqui que tá 10. Aí você vai dizer que a vacância vai pra, vamos botar um valor maior aqui, 20% de vacância e a taxa de condomínio, eu vou deixar isso aqui mesmo, despesas mensais do fundo, eu vou deixar isso aqui mesmo, lucro distribuído 95 centavos. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise de sensibilidade por três itens, por valor de locação, por vacância e por valor de cota. Então vamos lá, por valor de locação de metro quadrado, ele vai dizer o seguinte, se alugar por 100, que é o valor configurado, ele vai distribuir 39 centavos por cota, que vai dar um yield de 0,44 e o lucro líquido vai ser esse aqui, de quase 700 mil reais. Aí, além do valor que eu configurei aqui, ele vai dizer mais cinco valores mais altos e cinco valores mais baixos e vai dizer aqui qual vai ser o retorno baseado nessas premissas aqui. Aí a parte de baixo, que é bem legal, que é a análise de sensibilidade por vacância, ou seja, se a vacância for 20%, 39 centavos por cota. Aí você vê aqui que se a vacância for diminuindo, o lucro vai aumentando. Certo. Olha que interessante, você lembra que eu coloquei lá o valor do condomínio por metro quadrado, né? Sim. Olha só, custo da vacância, está vendo? Então a gente calcula isso também. Perfeito. E deduz isso no lucro, o custo da vacância. Então, se a vacância for para zero, porque quando o fundo tem vacância, você tem um custo, você tem que pagar o condomínio, a taxa de condomínio, né? Então, olha só, se a vacância for para zero, aqui, o custo da vacância é zero, e a distribuição iria para 52 centavos. Aí tem também a inacessibilidade por valor da cotação. Então, você pode estipular que se você comprar a cota por 85, o que vai acontecer? Se eu comprar por 85, a distribuição, obviamente, ela não vai ser alterada, mas o yield que vai alterar. E o lucro também não se altera, e o de dois meses, de 12 meses também se altera. Sensacional. Então, essas são as principais ferramentas aí do site. Nosso tempo está quase no fim, eu quero te fazer mais uma pergunta, e na verdade, eu queria fazer um comentário. Você acha que você fez esse site para os investidores? Para mim e para os investidores, que eu uso também bastante. Você fez um site para a indústria. Um analista deveria assinar o Clube FII, um administrador de fundo imobiliário deveria assinar o Clube FII para ver o que o vizinho está fazendo. Em toda a indústria, você fez uma ferramenta que serve a uma indústria, ao cara que investe em imóvel, ao cara que investe em fundo imobiliário, ao analista, ao administrador, todo mundo. Você põe um produto no mercado pensado para um público, só que quem manda é o mercado. Sim, verdade. E eu tenho certeza que o mercado vai consumir isso e vai te solicitar outras ferramentas e te ajudar, inclusive, a acertar uma ferramenta aqui ou ali. Mas muitos outros participantes desse mercado vão encontrar valor na assinatura do Clube FII. Legal, fico feliz em saber isso. E eu digo para você o seguinte, que a gente não vai parar. Eu tenho ideias para mais, pelo menos, 15 anos de desenvolvimento. Essa é a minha paixão. Eu fico enfurnado lá no meu quarto programando isso à madrugada fora e é um grande prazer para mim, uma grande diversão para mim montar todas essas ferramentas. A gente está falando aqui de assinatura, mas quem quiser se cadastrar e usar sem pagar nada, ele tem acesso a uma parte dessas funcionalidades. Tem acesso a uma parte, exatamente. Tem acesso a uma parte. Tem três planos, o gratuito. Tem dois planos. É, contando com o gratuito, sim. E, por exemplo, o simulador é o maior. É, e é bastante acessível. É, bastante acessível. É, eu tenho certeza que muita gente vai encontrar outras utilizações que você não tinha pensado em se colocar. É, eu vou ficar muito feliz em saber. Bom, brevemente para a gente encerrar. Então, você mostrou que você é um investidor de fundo imobiliário e você é um empreendedor do mercado de fundo imobiliário. Isso custa tempo, isso custa dinheiro. Sim. Como é que você enxerga essa indústria como um todo? Você começou isso no meio da crise. Agora que as coisas estão indo super bem e tal. Como é que você vê o crescimento desse mercado? É, como eu já falei, como ele é um investimento que ele tem um entendimento muito fácil. Você conhece algum investimento que é mais fácil de entender do que o fundo imobiliário? Eu não conheço. É, muito fácil. Então, eu acho que o número de investidores, isso é até uma coisa que a gente já conversou, eu acho que tem tudo para ultrapassar o número de investidores em ações, porque ele é mais fácil de entender e ele é mais conservador. E aí a gente está falando de um crescimento de cinco vezes do mercado de fundo imobiliário. A gente está falando de um crescimento de cinco vezes, mas eu acho que para os próximos 15 anos, eu acho que o número de investidores em fundos imobiliários pode chegar na marca de um milhão de investidores, porque não faz sentido a pessoa estar em poupança. Eu acho que é uma coisa assim e tem, eu não sei se você tem um número, eu acho que chega a quase 700... Os depósitos de poupança? É, é uma coisa... É assim... Descomunal. Então tem muito mercado que as pessoas não conhecem ainda o instrumento e como eu te falei, pela minha experiência própria, todo mundo que vem a conhecer fundo imobiliário fica com vontade de investir, mesmo aquelas pessoas mais medrosas com o mercado financeiro, mas como fundo imobiliário fica... E faça como o Rodrigo fez, começa pequeno, vai testando. Sim, com certeza. Demorou um mês para acreditar, depois comprou um pouquinho, não vendeu um imóvel e comprou. Comprou um valor irrisório lá. Exatamente. E a gente tem que lembrar também que os fundos imobiliários, o primeiro fundo imobiliário foi lançado em 2012. Então, você é um bebê ainda. Não, em 93 e o primeiro em 94. Desculpa, 2012 e 2002. O primeiro negociado na Bolsa, que eu quis dizer. Certo, certo. Entendeu? Então... É um mercado que ainda vai se desenvolver e está ganhando liquidez. Com certeza, com certeza. É só... Eu acho que tem que melhorar a transparência porque todo mundo sai ganhando, porque quanto mais transparência, mais confiança os administradores vão ganhar do investidor e mais pessoas vão se sentir à vontade de investir nesse mercado. Então, todo mundo sai ganhando com transparência. Tem melhorado bastante. E a gente vai poder oferecer mais informações ainda do que a gente oferece. Cara, eu espero que daqui a um ano você venha mostrar muito mais funcionalidades. Ah, com certeza. E me contar que dobrou, triplicou o número de usuários nesse site, que é fenomenal. Você está de parabéns. Vai ser um prazer. Muito obrigado, Arthur. Obrigado mesmo por ter vindo. Obrigado. Valeu a pena encarar as câmeras. Valeu a pena. E eu queria também dizer, te parabenizar pelo seu programa. Eu acho assim, seu programa é extraordinário. Tem um papel enorme. Ele está exatamente... Sabe, a gente está todo mundo junto com esse objetivo de fomentar a indústria de fundo imobiliário. E eu queria também te aproveitar para te convidar para o nosso programa de entrevistas lá no Clube FI. Fechado. Aí depois a gente combina isso aí. Vamos lá. Vamos trocar de lado. É, trocar de lado. Está combinadíssimo. Cara, obrigado mais uma vez. Parabéns, sucesso para você. Eu que agradeço, Arthur. Muito obrigado. Gostou? Vai lá, dá uma olhada. Até o Sérgio Beleza, ele não sabia que tinha todas essas funcionalidades. Ele que fala bem, vai falar melhor ainda. Vai lá, dá uma fuçada no site. Manda um e-mail para o Rodrigo. Encontra ele nas redes sociais. Manda suas sugestões. Grande abraço para você. Um ótimo carnaval. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.